Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de nosso Melevo Ghost Track 2013, isso mesmo Vamos continuar a nossa quarta temporada do duelo dos inscritos galera E finalmente chegamos ao sexto jogo, isso mesmo rapaziada, finalmente chegamos ao sexto jogo Dessa quarta temporada do duelo dos inscritos, só lembrando aquele Super Ultra Mega Power Blaster Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha E vamos que vamos rapaziada, vai na descrição desse vídeo vocês vão encontrar bastante link Principalmente o link do grupo do WhatsApp, entra lá pra gente trocar uma ideia E vamos aqui conhecer os times que irão jogar hoje, deixa nos comentários se vocês estão gostando dessa quarta temporada galera Bastante like, bastante visualização, bastante compartilhamento, bastante comentários E hoje a gente vai jogar com o time do inscrito Minato, o nome desse time aqui é Galaxy Supreme Eleven E ele vem com Yamato no gol, Kabayama, Kirino, Teres, Kazemaru na defesa No meio de campo ele vem com Kurosaki, Yukimura Ele vem com Yuki E no ataque ele vem Tsurugi, Tayo, Ikinaka Então, Ikinako, então esse aqui é o time do inscrito Minato É Minato E o nome desse time aqui é Galaxy Supreme Eleven Vamos ver contra quem ele vai jogar hoje E ele vai jogar contra o time do inscrito Jonathan Gama E o nome desse time aqui é Guerreiros do Amanhecer E ele vem com Akinu Gol, Tobitaka, Torb, Kirino e Kinako na defesa No meio de campo, Edgar, Fiddle e Endel Keno E no ataque, Gama, Alpha e Beta Tá, então esse aqui é Guerreiros do Amanhecer E do inscrito Jonathan Gama Boa sorte aos dois times Espero que seja um jogão Como tá sendo os jogos dessa quarta temporada, velho Então vamos lá Vou mudar aqui o narrador Beleza, então vamos lá Tudo aleatório como sempre Boa sorte aos dois Espero que seja mais um jogão Assista um vídeo, rapaziada, até o final do vídeo Assista até o final do vídeo Porque sempre no final do vídeo eu tô colocando a palavra secreta Então não percam Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Que comece a partida Que comece a partida A partida começou Vamos lá, vamos fazer a bola rola Lembrando que eu tenho minhas limitações Eu só posso usar uma vez o Mixtran Eu só posso usar uma vez a Keishi Arm Uma vez a Corporação Ai Akinaki já dando trabalho Akinaki já dando trabalho Vamos o time, ora Ah, deu ruim, deu ruim, deu ruim Boa, mal time Que é nóis Vamos, Tayo Pega nóis Vou usar minha primeira Paiyoshi, apuru E aí Tremendo Tripli Cache Seguindo 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 E o da justiça Deu, velho Ai, ai, ai Alguém dá no meio Alguém dá no meio Alguém Tá pena Deu ruim, velho Deu comando E vai emendar É, velho Vou ter que usar King of Fire King of Fire É gol E não segura o chute combinado Um para guerreiros do AMC Um para Galaxy Supreme Eleven Velho Cara tão, né Tão bravo, né Vamos, Kurosaki Vou pela lateral Porque ele quer nada Ai, errei Eu esqueci, mano Não posso usar King of Fire Eu posso usar a corporação A do Kurosaki é a corporação Não é King of Fire E aí, Dokeno, hein Não vai passar pelo Teres Eu já usei a minha King of Fire Agora eu só posso usar Uma vez o Mixed Trans E uma corporação A do Kurosaki é a corporação, velho Vamos lá Vacilando, tô vacilando Vamos lá Bakunetsu, come! Rando! Mão intensível Só que não tão invencível assim, né E aí, gol! Dois para Galaxy Supreme Eleven Um para guerreiros do amanhecer Aos nove do primeiro tempo, velho Jogão, velho Dois a um Já começou a abrir o jogo, mano Agora eu só posso usar Mixed Trans Uma vez E as level três à vontade Vamos, meu parceiro Muito louco a técnica dele, né, velho Eu gosto bastante, velho Ando! E... Defendeu, velho Olha só Vamos, time Cadê vocês? Ah, velho Espada de Odin Odin Sudo Levei a espada de Odin, mano Não vou arriscar não Vou usar a level três, mano Não vou arriscar não, velho King Fighter É gol! Tô falando pra vocês mesmo assim Ele fez, mano Caramba, mano Rapaz, velho Olha só, mano Que pata partida Dois para Guerreiros do Amanhecer Dois para Galaxy Supreme Elevei, velho Rapaz, mano Olha só os caras, velho Vamos com a Beyama Vamos com a Beyama Kazemaru, velho Ah, velho Deram no meio do Kazemaru Oh, meu parceiro Não vai ficar assim, mano Vai sair Boa Agora acabou, velho Que raiva, mano Onde deu, velho Podia a bola rolar Toma o Kinaku Janu 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 Ah, velho Ah, deu ruim, velho Excalibur Excalibur Larguer a Excalibur, mano Não é possível, velho Porque ele vai marcar a gojinha Shrugue Fighter Ah, boa Ah, boa, Yamata Fez uma, né Boa, Tsurugi Ai, fica, velho Ai, fica, velho Vamos, vamos Vamos dar nosso mixante aqui também Vamos, meu parceiro Carrega aí, velho Dois dias para você carregar Sua técnica, velho Olha Agora vai, hein Vem, Kazemaru Vem, Kazemaru Boa Vamos colocar uma pressão aí neles, né Porque senão vai dar ruim para a Karuba para a gente, velho Defendeu, velho Olha só, mano Kinaku defendeu aqui a bagaça, velho Ai, ai, ela defendeu, velho Ele tirou o Super Saiyan Boa, time Mal, time Boa, time Vamos, Kurosaki Ai, deu ruim Ai, ai, ai Alguém com o TP cheio Alguém com o TP cheio, por favor Tá lá na frente, velho Ah, eu não chutei, velho Eu chutei sim, mano Eu não chutei, eu não quis chutar Velho, dois a dois O jogo tá empatadíssimo aqui, mano Jogo bem disputado Olimpo Olimpo Harmonie Boa Boa Ah, velho, não para, né, mano Aí Caramba, os caras não estão deixando o Kuro de jogar, velho Golpe Megaton Vé, level 2 é mais que o suficiente, X-to-Bake, né, mano Boa, Yamato Caramba, mano O jogo tá com isso aqui, velho Boa, Teres Tem o Teres ali pra nos ajudar, velho Boa, boa, boa Vamos carregar aqui nosso Kuro Pega essa, parça Passado Ah, velho, a chama Ih, vai chegar bem fraquinho na Knako, mano Funho da justiça Defendeu Eita, chegou no pé de quem não pode Chegou no pé de quem não pode Ufa, só acho que usou level 1, mano Mano, eu acho que chutei é mais que o suficiente, velho E... Boa Foi, não é que foi? Ai, 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 ai Toca a bola Boa, vamos Teruze Vamos Teruze Os caras estão neutralizando Teruze aqui, velho Boa Devil Buster Duvida Ah, que defender essa, mano Mão invencível Mano, defendeu, velho Olha só, mano Boa, Tayo Eita, deu no meio Ai, 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 ai Vai Kurosaki Olha o Kurosaki salvando a gente aí com o Rasengan Ai, deu ruim Tá impedida Boa, Tayo Vamos Tayo Ainda pode usar o Mixed Lance ainda, hein, galera Só lembrando Você não vai chutar Vai chutar assim, velho Golpe Megaton Megaton Head Vamos dar level 2 Não vou gastar minha level 3 à toa Tutu Make Lembrando que o Yamato não tem É level 1, tá? Ele só tem level 2 e level 3, velho Ai, já acabou o tempo Acabou o primeiro tempo Um jogo disputado Um jogo raciado Um jogo dificílimo, velho Que jogo disputado 2 para Galaxy Supreme Elever Do Minato 2 para Guerreiros do Amanhecer Do Jonathan Gama, velho E se é mais de longa, já vamos para o segundo tempo Deixa no comentário que vocês estão achando dessa partida Bastante Like bastante Comentário bastante Compartilhamento bastante Visualizações para ajudar o canal Assistam até o fim Porque no final do vídeo Vai ter a pergunta secreta de hoje, velho Eu dei no meio E toma Dei no meio de novo Porque eu sou fogo Vamos, Tayo Oh, tá de perto Meteoro cortante Meteoro cortante versus Mãos Invencíveis E é gol Yaki não Segura o meteoro cortante Do Tayo 3 para Galaxy Supreme Elever 2 para Guerreiros do Amanhecer Vamos, Tayo Vamos usar finalmente O nosso Mixed Trans Mixed Trans Come E vamos usar a nossa técnica Do Mixed Trans, velho Vamos tentar ampliar aqui o placar, mano Trovão do céu Muito louco, né, mano Trovão do céu Do Tayo, velho Mugenda Mugenda Segura não, filha Segura não É gol 4 para Galaxy Supreme Elever 2 para Guerreiros do Amanhecer Aos 3 do segundo tempo, velho 4 para 2, mano Agora, agora deu ruim para mim, né Porque eu não posso mais usar Nem Mixed Trans E nem Invocação Só posso usar técnicas Level 1, Level 2 e Level 3 Olimpireira Agora, se não Foi ruim para mim Vamos aqui, нато Oh Ai, ai, ai Ah, não vai não, não No, no, no No, no No, no, no No, no, no Na, mano Vê Mano, na cara do Yamato, velho Vai Yamato, confio, Yamato Confio, confio, Yamato Defendeu, velho Olha o Yamato causando aí, mano Ai, caramba Mil setas Boa, tá longe, mas Vamos de mil setas Mãos invencíveis Defendeu, mano Ah, que tá indo bem no Goater, velho Não tá ruim, não, mano Vamos, vamos, vamos Vai, vai, voa, Tayo Crazy Sunlighter Crazy Sunlighter Boa Eita, deu ruim Toca essa bola Vamos, Kinaku Vem, meu time Vem, meu time Fire Tornado Double Drive Boa Ah, velho A chama Vai chegar bem fraquinho aí na Na A aqui, velho Vai defender Boa 4x2, velho Que jogo putadíssimo é esse, mano Caramba, vamos Alguém pega a bola dele pela madrugada Velho, ninguém é isso mesmo Ah, velho Tornado Jindo, Ryukamon Arbado Shoot command 13 Gamma Strike Gamma Strike Vixe, velho, agora vai dar ruim pra nós, hein, mano Vamos, Yamato Defendeu, mano Caraca, olha o Yamato me surpreendendo aqui, Joe Caramba, mano Vou usar level 2 pra ver qual que é a level 2 dele Ah, Vendaval Eterno Vendaval Eterno Tá bem longe o Vendaval Eterno, mas eu tenho esperança Defendeu, olha a Aki aí causando aí no gol, velho Só que o TP dela abaixou Isso pra mim é ótimo Aqui não, aqui não Aqui tem Kirino, filho A chama Love for me Ai, toquei Boa, vamos Kazemaru Vamos Kazemaru Pega nóis Pega nóis Aí, ó, Kazemaru e o Kabeyama aí, ó Causando nessa partida também Aí, eles causando aí Bom, fantasma Será, mano? Acabou um fantasma É GOOOOOOOL 5 para Galaxy Supreme Elev do Minato 2 para Guerreiros do Almo e C do Jonathan Gama Aos 13 do segundo tempo, velho Mano Ai, caramba Caramba, eu nem vi que eu tava com a bola ali agora Ai, eu peito errado Mas dá tempo ainda Oh, dá pra ter Ai Flecha divina Flecha divina Iiii, velho Agora deu ruim Agora deu ruim Flecha divina com chuto comando Mano, o Yamato tá me sofrendo aqui, velho Só que agora vai dar ruim demais Porque o TP dele caiu, velho Vamos, vamos Ai, ai, aqui, 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 aqui Que boa, querido La Slamme Mano, alguém com o TP cheio? Aê Ai, caramba, mano Boa, Tayo Flecha divina Salaito Mano, cadê, velho Alguém Vamos, Tsurugi Aparece na partida, Tsurugi Ajuda nós, né Da no meio Oh, Zika Oh, Zika Alguém com o TP Ai, deu ruim Ah, mas ele não vai chutar, não Ele tá sem TP Pra chutar, velho Mano, que Tô louco Ah Ai, ai, ai Ufa Não Escantei Deu lateral Deu lateral Apertado pro lado Pega 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 Mano, não deixa Velho Oraiva Mano Ainda bem que eu tenho level 3, velho Caramba, mano Ufa Conseguimos, velho Conseguimos segurar Ai, ai, vamos, Kinako Toca, boa Boa, Tsurugi Ai, a gente dá um jogo lá, velho Mano, começou a ficar sem isso aqui, velho Tamo ganhando, tamo segurando bem a partida Pega no saque Nossa, vem de dar no meio dele, velho Ô, louco, ô, louco Boa, boa, vamos partir pro ataque Pega nóis, filho Pega nóis Mil festas Mil festas E aí, golerona E lá vê a Aki com a sua nougueza rando Defendeu, velho E a Aki defendeu nosso chute, mano Olha só, velho Mas vamos lá, dá no meio Opa, ainda bem que ela usou o level 1 Vai que ela usou o level 3 combinado, é um mega ataque Passando que eu tô sem TP Ih, tô sem level 2 Mas eu acho que é o suficiente, velho Chute ou break Defendemos Mano, o Yamato tá salvando a gente aqui Ai, tô bom Ai não, Tayo Você tava tão bem ali, Tayo A chama Vou tentar o paletoneiro do Double Drive de novo Cadê alguém, hein Ah, velho, tá de brinquedo, né, mano Flecha divina Tá bem longe Ah, eu tô sem TP, velho Vamos, Yamato Vamos, Yamato Vamos, Yamato Mano, defendeu Mano, o Yamato tá causando nessa partida, velho Tá causando Tá causando Vamos, vamos, vamos Pra que você tocou, seu verme Pra que você tocou, time? Caramba Véio, Yamato tá salvando a gente ali Atena Chute comando 07, chute duplo Agora já era Agora não consegue segurar, não Chegou E diminui o placar 5 para a Galaxia Supreme Elever do Yamato Do Minato, velho 3 para Guerreiros do Amanhecer Do Jonathan Gama Aos 30 do segundo tempo Tá, velho, tá pra acabar essa partida, mano Tá pra acabar essa partida, velho Desce e drop Desce e drop Bom fantasma? Segura não, filho Manaki segurou Caraca, Manaki segurou, velho Vamos, vamos, vamos Ai Dá pra alguém pegar a bola deles Vai, vai, vai Mano, alguém com TP No finalzinho, olha só, mano Ômega ataque Mano, muito louca essa técnica, né, velho Mano, eu tentei pedir o jogo todo que ele faz Pra ele não fazer essa técnica que ele fez no finalzinho, velho Olha só Caramba, mano Caramba, mano Chegou Encosta no placar 5 para a Galaxia Supreme Elever do Minato 4 para Guerreiros do Amanhecer Do Jonathan Gama Faltando menos de 20 segundos pra acabar a partida, velho Os caras tão querendo encostar, mano Cê é doido, bichão E acabou E o jogo disputadíssimo, joga-se Errado Um jogo difícil, velho Que jogo Parabéns aos dois times Parabéns pra você Jonathan Gama Que seu guerreiro do Amanhecer Foi muito guerreiro Seu time é muito bom Mas infelizmente não deu E um parabéns especial pra você Minato Que seu Galaxy Supreme Elever Que venceu a partida E se classificou para a próxima fase Dessa quarta temporada do Duelo dos Inscritos Deixem no comentário o que vocês acharam dessa partida Se vocês gostaram Se não gostaram Deixem bastante like Bastante comentário Bastante compartilhamento Pra ajudar o canal E Vamos aqui, galera Responder a palavra Vamos pra resposta Pra pergunta secreta do último vídeo Vou encerrando por aqui Muito obrigado, galera Por tudo E a palavra secreta de hoje A pergunta secreta de hoje é Quem foi o segundo treinador da Raymond? Quem foi o segundo treinador da Raymond? Deixa aí nos comentários Aqui no próximo vídeo Eu respondo Então Muito obrigado por tudo Fique aí Com quem foi o inscrito Que acertou no último vídeo A pergunta secreta Fui Vamos responder aqui A pergunta secreta do último vídeo E desse último vídeo Do quinto jogo A pergunta secreta foi Qual foi a equipe alien A primeira equipe alien A enfrentar o Raymond? Então vamos ver Quem foi o primeiro a acertar Já coloquei aqui na ordem Todos esses aqui Todos esses inscritos aqui Comentaram no vídeo Um salve para todos E vamos aqui para o último Velho Vamos aqui para os últimos E vamos ver Quem foi o primeiro a acertar Vamos ver Até agora ninguém respondeu Aqui Temos aqui Um like E um coraçãozinho Para a Super Japan Animes O primeiro time foi A Tormenta Gêminis Então isso mesmo Ele acertou aqui A última pergunta Que eu fiz no vídeo Nesse vídeo aqui No quinto vídeo Então salve especial para você Super Japan Animes É isso aí Ficando por aqui Valeu Tamo junto Responda a pergunta Desse outro vídeo Fui Tchau Tchau Tchau